E aí rapaziada, beleza? Pra quem não conhece, eu sou o David Moreira Tô começando aqui mais um vídeo pra vocês, então deixa eu falar, mano Me segue no Instagram, vai tá aparecendo embaixo Enfim, eu comecei esse vídeo aqui, eu não sei qual é o vídeo Eu só liguei a câmera e tô gravando Mas só pra falar pra vocês, eu tirei os pneus da minha CRF, os garra-cross Botei os pneus liso, vou gravar uns vídeos de grau É grau, só não sei qual é, assim, qual moto, né? Se vai ser na minha, se vai ser na CB300 do meu amigo Daniel Vai ser da hora, mano Vou filmar tudo pra vocês, né? A gente indo, a gente empinando lá E acompanha aí, é nóis, pai Vou lá na casa do Daniel agora, pra gente descer junto lá pro espaço Que é liberado, né, mãe? A gente empina no espaço liberado pelo pessoal da prefeitura aqui da nossa cidade Então, chama, chama Aí, mano, eu tirei os pneus da garra-cross, né? Como eu falei, eu botei os liso, se liga aí Pra quem não tá ligado, isso aqui é a minha mod motocross, né? Porque como não tá tendo corrida, mano, eu vou brincar um pouco, né? Tá ligado O Kaique vai botar o combustível agora aqui na moto E é isso aí, pô Olha como é que eu tô Estilo gringo, estilo gringo, será? Tô nem enxergando Aí, Kaique, cuidado pra não cair tudo aí, doido Então, a gente vai lá na casa do Daniel agora, rapaziada Se liga aí Vamos botar nos combustível Já que nós volta Vou botar a câmera aqui em cima do capacete E aí, bora mandar uns graus Manda salve na câmera aí Olha o outro, manda salve Salve, filé Olha a outra aqui Porque esses pneus liso ficam fáceis demais, né? É bonito, hein? Manda salve aí Olha assim, ó E aí? Então é isso aí, rapaziada Tô aqui na casa do Daniel Se liga aí, ele tá ali É melhor aquele pneu lá? É, é melhor, né? Mas esses aí, como não tá tendo corrida A gente botou esses aí só pra brincar, né? Dá um grau Só pra não furar, né? Não Só pra gente empinar a moto Gosta de empinar a moto? Ele gosta de empinar bicicleta É, isso aqui na mansão do Daniel Olha ele aí, ó Piloto altoído Daniel Willi, ó E aí, piloto Guarda o Daniel aqui Parece aquele escorredor de americano, não tem? Aqueles caras que ficam pichando as parelhas Ai, caralho Bora, Daniel Bora, Daniel Olha a nave do Daniel CB300 Será que nós vamos dar uma volta nela? Será que ele sabe mandar alguma coisa? Não, é aquela cena CBzinha O nosso brother E a outra aqui, ó Olha aí Vamos lá, né? Willi Willi E motocross, né? Vamos dar uma voltinha lá nessa porra A câmera tá dando o capacete aí Então, bora, bora Chama E motocross, né? Se inscreva no canal Se inscreva no canal Acabei de chegar aqui no espaço aqui Onde a galera treina É esse espaço aqui Minha moto não tá ali Porque minha moto não tá sem pé Tá ali jogada Rapaziada colou aí Manda um salve aí Olha o outro ali Parente do William O irmão dele aqui Salve filé Então é isso aí mano Olha a moto como tá Vamos... Que eu troquei as pastilhas da moto Ah beleza Dá uma moral pra minha aqui Troquei as pastilhas da minha moto Tá zerada Como vocês tão vendo aí Talvez não... Não freie muito bem Mas vamos testar aqui Esquentar o sangue Esquentar um pouco meu sangue aqui Já que eu volto com vocês aí Fechou? Ah cara aí Que no grau E aí moço Vai me ensinar a empinar Hoje nós Dá uma vontade pra galera aí Com o David Moreira Não moleque é piloto pro Mostezinho e tal Bora bora É isso aí Olha o carro ali E a polícia lá Pegando mais agora Bora moço gravar Bora Galera Eu tava aqui Já sentei meu sangue Já dei uma voltinha na moto do Daniel Meu Deus do céu Tu é corajoso hein homem Pois não é macho O homem tá empinando aí Meu Deus A namorada dele Meu Deus vai morrer Vamos andar uma voltinha Cuidado moço Depois que ele dá uma volta Eu vou pegar Vou me mandar umas manobras Ver se eu ainda sei Meu Deus Minha vez Minha vez Sai daí Sai daí Bora Bora Minha vez L rauda Minha vez Minha minus Minha Mia Minha infinita Minha vez Minha שלי Minhauguese Minha hopes Minha Minha My weakness comes and goes And go home 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 What do you think of my performance? It's a mess It's not, it's not It's not, it's not It's not, it's not, it's not It's not, it's not It's not It's not I didn't record everything I'm going to record it I'll record it I can record it now I'll record it I'll record it now I'll record it now I'll record it again Let's go I'll record it Let's go Let's go Let's go Let's go É, não sabe fazer muita coisa não. É, rapaz, o que vocês estão vendo aí não faz muita coisa na minha moto não. Eu passo mais, na dele. Não, ei, ei, para aqui, para aqui. Pode ir à tua moto, viu? Essa aqui, né? Essa aqui não é pra ti não, viu? Dentro dele que vai mandar um zerinho agora na minha moto. Bora ver. É. Deixa nos comentários aí, rapaziada, quem manda mais. Eu e o Daniel, só para a resenha, mano. É, tá bom, tá bom. Fechou um zerinho, pelo menos, é isso. Pelo menos um foi. Fala aí, qual foi a performance desse cara na minha moto? É que anda muito. Não. Não é porque é meu amigo, não, mas ele anda muito. Fala que não é. Muito pouco, cara. Ah, tá bom. É, Daniel, vou deixar meus inscritos falar aí que tu é bom ou não. Entre eu e você. Não, pode cancelar na Cross aí, pode cancelar. Na Cross ali, pode cancelar, viu? Não, agora eu vou na minha moto pra vocês verem como é que é, né? Que na dele eu botei ele num sapatinho. Na minha, bora ver o que vai dar. Não, agora eu vou na minha moto. Porque a part you always chose Your fill, your reage Baby, you should take it slow Hey guys, how are you coming here, man? I got my bike, I did a degree I'm better to record this video, but I don't want to record, right, man? The races stopped I'm sure And then? And then? So that's it, man Let my friend take a vote on my motorcycle So I'm going to record another video here I'm going to get some water, I'm going to get some ice cream I'm going to record a new one 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 It's a new one, right? It's a new one But that's it, guys Let's finish the video What do you think of the motorcycle? The motorcycle, man That's it It's going to record a new one It's going to rain 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 So that's it, man I'm with my mother I'm going to use my shoes that she gave me It's going to rain It's going to rain It's going to rain So that's it, guys Let's finish the video here You can see me on the Instagram It will be shown below I'm going to be recording this video Just to show you I'm going to show you I'm going to send a grade I'm going to film you Daniel there He also loves it So that's it, man I'm going to film you I'm going to finish the video here I'm going to film you I'm going to film you The bike That's it I'm going to be here Let's see if they come here I'm going to film you I'm going to film you If I grab it O dude Look Look It's it, man Come on I was about to buy It was the bike It was the style like this I liked to be the fluorescent It was the most popular Right Look at the Josh's brother Look It's it, man Curse it Curse it Carole Então é isso aí mano, finalizou o vídeo pra vocês aqui Um like da bike aí Ó o outro ali, o irmão do Josh aqui Deixa o like e se inscreve no canal aí, beleza? Compartilha pra geral aí, então E tu vai comentar lá? Vou, demais É isso aí mano, inscreve no canal, deixa o like O Instagram vai estar aparecendo aí embaixo É nóis, tamo junto Tchau Tchau